Ai, obrigada a todos pelo carinho, por toda a receptividade que eu tive. Na verdade, foram mais de dois meses. Fiz um trabalho como pré-candidata, depois como candidata. E hoje eu estou voltando como vereadora aos bairros da nossa cidade para agradecer todo o carinho que as pessoas tiveram comigo. E agora elas vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de mim e um pouco mais do trabalho que eu pretendo exercer lá naquela Câmara Municipal. Na verdade, eu não caí de paraquedas. Eu sou daqui de Parintins, sou como muitos jovens que tiveram que sair da nossa cidade, da minha cidade, para estudar fora. Fui atrás do meu crescimento profissional. Hoje eu volto como advogada. Muitas pessoas são aí, bacharezes em Direito, mas advogados são poucos. E graças a Deus eu consegui esse feito estudando muito. E hoje eu volto para Parintins. Volto aí para retribuir tudo o que Parintins já me deu e contribuir e colaborar com uma Parintins melhor daqui a quatro anos. Na verdade, eu nunca fui independente. Eu escolhi um lado e foi o lado do povo. Por trás do meu nome, Brenna de Aná, haviam vários outros nomes que é de toda a população parintinense. Se eu fosse colocar ali todos os nomes, não ia caber. Mas eu escolhi um lado, que é o lado do povo. Independente de quem está sentado na cadeira do executivo, todo mundo tem que fazer o seu papel ali, com muito respeito também. Mas sempre fiscalizando, com imparcialidade, fazendo o que a Constituição manda. Não existe hierarquia entre os três poderes. Todo mundo ali tem a sua autonomia para trabalhar. E é como eu vou exercer a minha função como vereadora. Você está fazendo o caminho inverso agora, que é indo nas comunidades, primeiro nos bairros e depois nas comunidades, agradecer os votos. Quando o eleitor te enxerga de longe, qual é a reação dele? Tu está mais empatada que o eleitor, o eleitor está mais empatada do que tu quando tiver para agradecer? Olha, o susto maior é do eleitor, né? Porque eu sou uma pessoa que sempre fui muito agradecida, né? Seja lá quando eu ia disputar os concursos de beleza, eu sempre fui de agradecer todos os meus colaboradores, os amigos, os familiares e na política não ia ser diferente. Então, o susto maior dos nossos eleitores, porque eles não estão acostumados a isso, e sempre falam que eu sou a primeira candidata eleita a voltar e a agradecer, desculpa, agradecer todo o carinho, toda a recepção, porque eu sempre falo para as pessoas, que eu não sou vereadora só de quem votou em mim, mas hoje eu sou vereadora de toda a população paritinense, eles vão poder contar comigo para o que der e vier. Ser presidente da Câmara nunca foi algo que eu almejei, mas eu espero que quem seja, né, faça aí um bom papel, trabalhe aí pelos interesses da coletividade, né, faça as atribuições, as distribuições dos deveres e as obrigações aí corretamente, né? E eu espero ter aí um cargo como vereadora que seja muito bem, muito bom para a população paritinense, né? Então, seja o que Deus quiser. Após a votação, ou agora, nesses dias, você já ligou para parabenizar o prefeito de Brigacir eleito, ou ele já também já ligou para você para te parabenizar como vereadora eleita, como é que está esta correlação aí de vocês? Bom, os trabalhos eles não terminaram dia 15, eles começaram dia 15, né, então ambos, eu acho que não só o prefeito, mas como os outros vereadores também estão aí, né, em busca do seu trabalho, do seu planejamento de trabalho para os próximos quatro anos, então eu sou uma, eu falo por mim, na verdade, né, eu não parei de trabalhar, não. Tive alguns dias para descansar, né, mas agora estou aí relendo todas as minhas propostas que eu expus para a população e estou vendo maneiras e formas aí para colocá-las em prática, né, então eu ainda não tive essa oportunidade de reencontrá-lo, mas aí a gente vai ter muito tempo pela frente para sentar e para a gente discutir aí sobre o futuro da nossa cidade. A vereadora Brenna, ali, como você falou, com a sua vontade do povo, vai se posicionar pela base aliada, vereadora de oposição ou vereadora independente a partir de 2021? Eu sou uma vereadora independente, né, já que o povo não é muito participativo ali dentro daquela Câmara, espero que a partir de hoje, né, a partir, quer dizer, do dia 1º de janeiro, a participação da população seja ali fundamental, né, para a gente construir um futuro melhor, então se eles tiverem essa participação, eu vou estar do lado deles. Imagina, eu que agradeço aí todo o carinho da população e como eu sempre falo, a população parintinense vai poder contar com uma voz, com toda a representatividade, não só as mulheres, porque hoje eu estou aqui como mulher, como uma jovem também, mas por todos, idosos, homens, né, porque todo mundo merece ser ouvido e representado. E eu faço parte de uma nova política, aí de jovens que estão aí para mostrar um bom trabalho, porque isso só depende da gente e o que depender de mim, eu vou fazer aí um belo trabalho pelos próximos quatro anos.